Música Salve galera, antenada! Estamos começando mais um Antenados na geral aqui pela Boas Novas e sempre com alegria, muito feliz de estarmos juntos em mais um programa Antenados para conversar, debater. No programa de hoje, aquele famoso Antenados Pergunta do qual inclusive você pode participar, perguntas e respostas. Você pode escrever pra gente, mandar um WhatsApp, envolver-se com a nossa programação. A tua interatividade tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. E a gente fica muito feliz com a tua audiência e é claro, agregar conhecimento pra tua vida. Aqui sempre na programação da Boas Novas tem um conteúdo que é muito bom pra você. E pra debater e conversar por essa dinâmica do Antenados Perguntas e Respostas Ele, que é pastor, escritor, professor de Novo Testamento, Ailton Bizerra, figurinha marcada aqui no Antenados. Obrigado pela presença, Ailton. Ok, muito bom poder estar aqui, Lincoln, Lira. E eu quero deixar a todos os telespectadores a graça e a paz do Senhor Jesus. E dizer a você, continue mandando suas perguntas. Na verdade a audiência aqui é grande, eu recebo muitas mensagens. O Antenados termina aqui e continua lá em casa ou então no smartphone. Deus abençoe a todos, graça e paz, vai ser um programa muito de Deus. Legal, ele é pastor da igreja Comunidade da Cruz e teólogo e músico, meu brother, meu amigo, o pastor Del Cordeiro, uma honra tê-lo aqui, Del. Honra minha, Lincoln, é um prazer sempre estar aqui. Eu não sei como eu estou tentando descobrir o segredo que o meu cabelo já está branco. Desse cara não fica nunca, cara. Eu estou querendo saber esse segredo aí. Uma hora eu descubro. É um lance de ruivo, né, cara? É um lance de ruivo, né? É um negócio natural, né? É um negócio natural. Tem lá, tem que ir igual o Davi, né, cara? Tem que ver lá o segredo lá com o Davi, né, cara? Ele é pastor e diretor executivo da rádio Betel FM, meu amigo também, pastor Orsino Filho. Uma honra tê-lo aqui, pastor Orsino. A honra é minha, Lincoln. Sempre uma alegria, meu irmão. Quando Deus nos concede o privilégio de estarmos juntos. Um abraço para você, para todos os telespectadores, para a galera aqui da Boas Novas. Uma alegria estar aqui com vocês. E a Betel bombando, né? Você que é da região aqui de Jacarepaguá, Recreio, Curicica, geral, né? Barra da Tijuca, né? Mas vou te falar, Lincoln. Está acontecendo uma coisa muito interessante a nível Brasil, cara. A gente tem experimentado, assim, umas coisas bem interessantes. Por exemplo, nós fizemos uma matéria essa semana de um pastor lá de Cabo Frio. E aí a imagem de um morador de rua que saiu na fanpage da rádio, eu estou recebendo muita gente da Bahia dizendo que esse cara que apareceu na imagem é desaparecido lá da Bahia. Rapaz, isso me impressionou, hein? Bacana, hein? Muito legal. Impressionante. Muito legal. Ele é presbítero da Igreja Apostólica Cristã de Jardim Terra Firme, meu amigo também, escritor Anderson Mamed. Uma honra tê-lo aqui, Anderson. Muito legal, cara. Uma honra, Lincoln. E juntamente com o pessoal aí, nós estamos aqui para poder estar esclarecendo as dúvidas do telespectador. Naquilo que for possível, nós estaremos aí juntos para poder estar somando. Legal. Vamos lá. O Perguntas e Respostas, ele tem essa dinâmica da gente ser bem rápido, né? Tem um e-mail enviado aqui por um telespectador, César Lopes. Ele diz assim, eu estou chorando por meus irmãos que estão se afastando de Cristo por tesouro nessa terra. Se o pastor é a voz do Senhor Jesus para a Igreja, eu não consigo ver o Senhor me cobrando a salvação depois de tamanho e sofrimento que ele passou por mim e por vocês na cruz. Como esses chamados pastores estão cobrando? Será que eu entendi? É, eu também. Ficou confuso a pergunta, né? É, eu estou chorando por meus irmãos que estão se afastando de Cristo por tesouro nessa terra. Será que ele está falando do movimento de oferta? É, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Olha, se for isso, se for isso... César Lopes, né? César Lopes, eu também estou chorando, meu irmão. É, porque é lamentável, né? A Igreja Evangélica Brasileira entrou num processo muito difícil nos últimos anos, onde essa questão do dinheiro tem dominado muito o meio evangélico. E é muito ruim quando a gente não consegue passar a mensagem de amor. Quando o pecador olha para nós como alguém aí, acho que esse cara só quer a minha grana, né? Então é para chorar mesmo, né? É. A grande questão é a seguinte, Lincoln. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Brasil, ele ficou legado por duas teologias que invadiu fortemente. A primeira teologia, eu chamo de teologia franciscana. Se você tinha um extremo, você tem um outro. Era o voto de pobreza, ser cristão, santo de Deus, espiritual. Era andar mal trapilho, falar mal, se vestir mal. E isso seria a ideia de santidade. Então isso foi um grande equívoco. O outro equívoco é a teologia da prosperidade importada da América, não da Bíblia, da América. E essa trouxe problemática. Uma coisa muito interessante que eu vejo, inclusive na revista Veja, em 2014, mais ou menos, são matérias interessantíssimas. E o seguinte, o dinheiro no divã. A psicóloga, ela defendia a ideia que deveria existir educação financeira nas escolas. Então o tema dinheiro, ele acaba sendo um tabu, porque o dinheiro, ele é inanimado. Quem dá vida ao dinheiro sou eu. Quem dá valor ao dinheiro sou eu. E o pastor Sino falou algo muito interessante. Quando as pessoas passam a nos ver, ou nós vemos as pessoas como cifra, o ser humano passou a ser um negócio. E quando o ser humano é um negócio, a igreja deixou de viver o negócio de Deus. Que o negócio de Deus não é dinheiro, são as almas. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, para mim, concluir aqui minha fala, concordo com o pastor Sino, eu também estou chorando nesse sentido. Quando o ser humano se torna um negócio. E, gente, o que mais vale nessa terra é a pessoa humana. O ser humano é insubstituível. Nós podemos ter tecnologia, podemos ter internet, podemos ter câmera e microfone, mas o microfone não fala sozinho. Tem que ter o Licon Lira, tem que ter o camarada na rádio. Enfim, de forma geral, o ser humano é insubstituível. Devemos amar as pessoas, usar as coisas. E não amar as coisas e usar as pessoas. Perfeito, perfeito. Eu percebo sempre o movimento assim. Geralmente, a pessoa tem as suas ganâncias, o desejo de conquistar, de crescer e tudo mais. E aí é interessante que, às vezes, ela percebe um processo de idolatria nela mesma. E ela não quer mais viver para aquilo. Aí ela se converte, ela passa por uma experiência de conversão. E vem para o contexto de igreja. Quando chega no contexto de igreja, por vezes, ao invés de ela ser alimentada no sentido de, de fato, abandonar aquilo, não no franciscanismo, claro, porque isso é uma loucura também. É outro exagero, é outro extremo. Mas ela não é ensinada a lidar com aquilo de forma equilibrada. Pelo contrário, ela é instigada a voltar a idolatar os mesmos ídolos que ela idolatava lá fora. E é interessante isso, porque então ela só mudou o lugar de culto. Porque ela continuou cultuando o que ela cultuava lá fora. E o mais alarmante disso tudo é quando o líder faz isso. É quando o pastor faz isso. Ele quer realizar na igreja e, utilizando a igreja, ele quer realizar os sonhos que ele tinha lá fora. Então, ele se frustrou com várias coisas na vida e aqui na igreja ele quer realizar os sonhos dele lá fora. E isso acontece, acaba fazendo esquizofrenias absurdas acontecendo, do tipo, o cara, pelo status pastoral, ele sabe que pode conquistar, por exemplo, o amor de algumas mulheres que vivem de status. E aí ele utiliza o lugar, a posição pastoral, para chegar nisso. Então, entende? Para chegar no dinheiro, para chegar nas ambições que ele tinha lá fora, que continuam abertando o coração dele. Caminham, caminham e o moderno. É, eu tenho um livro do... Mulher, dinheiro e poder. Eu tenho um livro do Richard Foster, que ele fala exatamente sobre isso. E fazendo um atrelamento às tentações de Jesus, né? É poder, mulher e dinheiro. Mulher no sentido pecaminoso, né? Da luxúria, é. Da luxúria. Da luxúria. Agora, gente, é uma questão, eu acho que essa questão da grana, do dinheiro, ela é mais espiritual do que as pessoas imaginam. Sim. Eu sempre digo o seguinte, se isso não fosse tão importante, por que Jesus teria deixado para nós, né, o ensinamento da oferta da viúva pobre? Por que Jesus ficava ali observando como as pessoas ofertavam? Porque a maneira como nós ofertamos, diz aonde está o nosso coração, onde está a nossa confiança, quem é o nosso Deus, né? Infelizmente, para muitos, o Deus deles é mamon. Deus deles é o dinheiro, né? Legal. É uma denúncia, né? E concordância com os irmãos também. Acerca disso também tem um outro lado também. Porque, às vezes, também tem a questão também da ovelha. Aquela busca também pelo consumismo desenfreado. E, às vezes, a pessoa vai estar buscando, não, é o que eu tenho que conseguir, eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que... E, com isso, vai colocando o dinheiro até mesmo acima de Deus. Então, acaba de deixar... Ah, por que o irmão não veio hoje? Ah, não pude vir porque eu tive que trabalhar nem tal outra coisa. e, poxa, não deu para poder estar chegando. Então, acaba nem ao esculto comparecendo mais. E aí, como falamos, poxa, mas você não vai falar, irmão, deixa de trabalhar para você poder vir para a igreja. Mas, há o tempo de se trabalhar, mas também acaba também ocupando aquele tempo que tem livre, também para poder estar consumindo. Então, isso também traz ali uma barreira e que faz também o nosso Deus também estar chorando, da mesma forma que nós choramos com a situação que o irmão está falando. Isso é tão sério. Sei que você vai levantar outra, tem que ser rápido, tem que ser objetivo. Mas, já pedindo, me trouxe aqui a memória do programa que a Bíblia diz, que a gente apresentou aqui na Boas Novas, um tempo atrás, uns dois anos atrás, teve uma pergunta muito legal de uma irmã de Búzios. Ela falou assim, E aí, pastor, estou endividada. Paga a conta ou dou o dízimo? Então, passa por aí. É outro antenado. O Leandro Lopes, ele escreveu para a gente assim, Os pastores falam tanto nesse debate que tem atividades para os idosos, em suas igrejas. Mas, eu não vejo isso. Por onde passa? Falta atenção para a terceira idade na igreja? Olha, é uma pergunta muito inteligente. O desafio da igreja, nós que pastoreamos, que lideramos igreja, esses conflitos de gerações, e aí você tem algumas denominações que erram a mão, priorizam muito o trabalho com os jovens, priorizam muito o trabalho com o adolescente, com criança, e não tem esse cuidado com a terceira idade. E o que ele coloca é fato. No discurso, todo mundo tem. Mas, na prática, você não vê. Mas eu acho que é uma deficiência, o Sino e o Del Cordeiro, e o querido ali, o Lincoln, eu acho o seguinte, que é uma deficiência nossa, como igreja, de equipe. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, é ter uma equipe muito boa, e que possa, de fato, focar todos os grupos de forma homogênea, e heterogênea também. Então, a dificuldade, a complexidade, é a gente atender as demandas. Hoje, a igreja tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, e se brincar, acaba não fazendo nada. Por exemplo, eu estou aqui, nós estamos lutando na igreja, criamos um projeto local chamado Vida e Saúde, onde nós contemplamos a terceira idade, com ginástica para a terceira idade, e também contemplamos o menino com boxe. Enfim, uma maneira de atrair, de estratégia e tal, mas eu vejo que há carência na parte infantil, eu vejo que há carência com a terceira idade, eu vejo, eu acho que tem igrejas muito boas numa área, eu acho que completam em todas as áreas, eu acho que não, até porque eu acho que passa pela vocação e inclinação do próprio líder. E a gente precisa de gente, eu acho que você não faz nada sozinho, você não tem como trabalhar. Jesus, sua equipe de 12, tem uma coisa curiosa, e nesses 12, ninguém era perfeito. Então, para a gente conseguir atender a terceira idade, o departamento infantil, os jovens, os adolescentes, o ARID, não importa o nome que a igreja dá, eu acho que a complexidade é grande, e tem que ter unidade, tem que ter equipe. Eu, assim, não é nem uma opinião, é apenas uma colocação, eu ando refletindo muito sobre essa questão da departamentalização da igreja. E uma coisa que eu percebo, é que às vezes a gente tem muita preocupação em setorizar a igreja, quando, na verdade, cara, se o envolvimento for do Espírito, ele traz essa coisa da peculiaridade das gerações, sabe? Eu acho que falta é deixar a igreja de ser clube para ser espiritual. Amém. Eu acho que tem anciões, tem anciões que estão muito afim de, tudo bem, cara, de ter uma atividade, mas daqui a pouco a igreja vai ser uma piscina para fazer aqueles exercícios, como é que fala? Hidroginástica. Hidroginástica. Vai ser, tipo assim, com todo o respeito, quem me conhece sabe que eu venho de atividades, muito forte na área de entretenimento, sabe o meu envolvimento com música, eu tenho autoridade para falar isso, a igreja às vezes tem muitas atividades, mas no fundo, no fundo, cara, a sabedoria dos anciões e a força dos jovens, dá para ter sintonia. Olha aí. Dá para ter sintonia. Somar essa força. Quando você fez a pergunta, eu pensei um pouco parecido com você, eu pensei no seguinte, né? Porque parece que ele está fazendo uma cobrança, né? Sim, é uma cobrança. E eu entendo que essa cobrança tem que existir a partir do momento que a igreja se dispôs a fazer isso. Eu creio isso. Mas a igreja não tem que fazer. Eu creio assim, no nível da pergunta, eu creio assim, esse lance de mobilizar a ciões, transporte, o cara chegar num sábado, chegar num horário, é difícil para a pessoa mais velha, entendeu? Então as atividades da igreja eclesiástica, no sentido institucional, acabam abordando pessoas mais jovens. Mas eu acho que tem sido esquecido uma função de sabedoria, de aconselhamento dos anciões, que eu sinceramente não vejo eles se envolvendo. Eu não vejo. Eu não vejo uma malha de anciões em várias atividades da igreja. Eu não sei se é uma falha minha como pastor. Mas também depende muito da igreja. Eu acho que depende muito da linha da igreja. Cada igreja tem a sua linha, por exemplo. Eu sou batista, tem outro que é da Assembleia, tem outro que é da Metodí. Enfim, infinitude de denominações. Ele é da... Apostólica. Apostólica. Enfim, o Alcino, eu não sei. Comunidade Betel. Ele é da Comunidade da Cruz. Enfim, cada um vai ter uma linha. Eu acho que... Uma coisa que eu acho, eu tenho convicção. A igreja tem um norte sociológico. Quando eu falo igreja, falam de nós. Eu quero concluir aqui o seguinte. Lucas 15 e 17 diz que o filho pródigo, ele caiu em si. Ele disse assim, ó, poxa, eu voltarei para a casa do meu pai. Porque lá, os empregados dele têm todos os benefícios que eu não estou tendo aqui. Resumindo, antes disso, ele vai conviver com pessoas, que cuidavam e criavam porcos. Diametralmente oposto a cultura, o ensinamento, tudo o que ele vivia. Ou seja, ele precisava de um norte. Ou seja, ele está num contexto sozinho e eu vou me ligar a alguém. Então, cada igreja, a partir do seu viés denominacional ou não, ela vai criar um norte social. E eu acho que a demanda que você falou é muito interessante, o viés do Espírito Santo para conduzir esse processo. E aí nós vamos atacar cada um numa área. Você tem, é multiforme e graça de Deus. Agora, não esquecendo que temos que tentar atender todo mundo. Isso é fato. Desculpe, eu te interrompi. Não, eu ia falar sobre o início da questão para mim. Eu não consigo aceitar esse fato de que a igreja tem que fazer, a igreja tem que promover entretenimento para o setor tal, setor tal, setor tal. Eu não acho que a igreja tem que fazer isso. acho que a missão da igreja é anunciar o evangelho e propiciar a comunhão dos irmãos que passa por isso que você falou de uma integração gerada pelo Espírito Santo das pessoas automaticamente, cara, isso é uma coisa incrível. É como família, né? É bonito, é uma família, ela se integra, né? Na minha casa, eu sento, tem jovens, tem crianças, jovens, todo domingo, jovens, adolescentes, jovens, adultos, eu tenho 35 anos, minha mãe já é mais velha. É uma integração em volta da mesa. A igreja tem que ser um pouco esse negócio. Uma coisa muito mais natural do que imposta por, ó, temos que fazer assim, assado. É claro que a igreja pode fazer. Sim. E ela pode fazer, mas ela não tem que fazer. Então, eu já acho que o tipo, a postura de cobrar a igreja nesse sentido já não é legal. Mas, a igreja pode fazer e é legal que ela faça. Por exemplo, o que você falou de transporte, tem uma senhora que não tem a perna, é bem velhinha, os irmãos, automaticamente, eu não pedi nada para ninguém. Eles se organizaram, eles buscam ela lá dentro da cidade de Deus, levam ela de cadeira de roda no carrinho, já todo mundo já acertou o seu carro para levar, leva ela, coloca ela dentro, de volta, volta, traz volta. Todo domingo ela está lá, porque os irmãos fazem isso. Então, à medida que o púlpito é forte, que o púlpito ensina esse tipo de comportamento entre os irmãos, é natural essa integração da igreja social. Eu acho que é muito melhor ir de uma forma natural do que forçar uma barra de uma coisa que não existe. Você falou isso aí, Del, eu me lembrei. Na nossa igreja também, eu particularmente, Deus sempre me deu o privilégio de ter pessoas de idade para pastorear. Eu gosto de pastorear pessoas de idade. E na nossa igreja, nós temos uma irmã que está conosco desde a fundação da igreja. e ela foi envelhecendo conosco. E hoje ela está bem velhinha, que é a avó Maria José. Mas ela não abre mão de estar no culto. Ela gosta de ir para o culto, mas ela tem dificuldade de ir. E a família dela, por sua vez, não tem condições de levá-la. A própria igreja se organizou do jeito que vocês fizeram lá. E aí a própria igreja se organizou, fez-se uma escala. Todos os domingos, todo mundo sabe quem é que tem que buscar a avó. Todo mundo. Então, todo domingo a galera vai lá, pega, traz a avó. O outro senhorzinho lá da nossa igreja também, novo convertido, até ouvinte da rádio, ele era católico, ouvinte da rádio, se converteu. E ele é bem velhinho. Ele enxergava muito pouco. E sofreu um acidente, agora perdeu completamente a visão. Então, ou seja, nós também estamos criando uma situação de nos organizarmos para ajudar a levá-lo para a igreja aos domingos, que é o dia que ele gosta e pode ir à igreja. Então, eu acho que quando você, eu concordo com você, com o que você coloca, acho que esse é um olhar, quando você lança, quando não há por parte da liderança da igreja, uma divisão, porque nós sofremos muito, por exemplo, eu fui da Assembleia de Deus durante muitos anos, muitos anos da Assembleia de Deus. Eu tenho um amigo assembleiano, que ele me dizia o seguinte, cara, o grande problema nosso, isso na época que eu era da Assembleia, ele fala, nós temos igrejas dentro da igreja. À medida que você, que o grupo da senhora, o grupo do circo de oração, o grupo daqui, o grupo dali, o grupo dali, você tem compartimentos que começam a divergir entre si. E aí, quando você avança, da briga de liderança, da briga de culto, aí quando você criar o grupo da terceira idade, o grupo disso, o grupo daquilo, meu irmão, eu particularmente não curto muito isso não. Eu vou publicar rapidinho, mas no próximo bloco tem mais antenados, perguntas e respostas nessa dinâmica bem legal e você ligadinho aqui no antenados e na Boas Novas que tem sempre um conteúdo muito bacana para a sua vida. Eu volto já com mais antenados na geral. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral e hoje com perguntas e respostas numa dinâmica muito legal que você pode participar, escrever para a gente. Às vezes você é abençoado, às vezes você tem uma dúvida, às vezes você tem uma conclusão, uma reflexão. Escreva para a gente, participe. A sua participação por aqui para a gente é uma alegria. Antenados, na geral, eu queria dar uma ênfase legal ao Anderson Mamed, escritor desse livro aqui, Os Quatro Convites do Sapato. Muito bacana. Tem muito de um testemunhal da tua vida, né? Anderson, tem muito a ver com aquilo que Deus fez na tua vida, uma coisa bacana, né? Uma experiência que eu tive com o Senhor e aí ele deu essa oportunidade de poder estar transmitindo para o povo poder estar conhecendo quem é um Deus de maravilha, o nosso Senhor Jesus. Legal, bacana. Tem também uma literatura do Ailton, que é a revista da fé cristã apologética. Esses assuntos estão, são meio místicos, né? É. chamam a atenção, né? Chama a atenção demais. Muito bacana. É uma revista que, ela tem uma sequência, é sempre... É, na verdade, a gente procura sempre trabalhar o viés apologético, que é o nosso trabalho, já de marca, e aquela lê, ela fala sobre temas da atualidade, pós-modernidade, dízimo, oferta, batalha espiritual, enfim, graça, e aí vai. Rico, pode voltar um pouquinho na pergunta anterior? Rapaz, você quer voltar? Não, pode, fica à vontade. Sabe por que não? O meu correu aqui é o seguinte, é... O Del falou o exemplo lá da igreja dele, eu falei o exemplo da minha igreja, mas isso hoje nas mega igrejas está cada vez mais difícil, porque as pessoas olham as igrejas como prestadoras de serviços religiosos. É, um grande centro de entretenimento. Um grande centro de entretenimento. E aí você não vai encontrar esse tipo de coisa. Eu acho o seguinte, eu acho que essa discussão, ela desemboca na visão real da missão da igreja. Os pastores falaram em relação às suas experiências, e aí cada um vai ter a sua, né? E como eu sempre digo, a amizade continua. Mas na verdade é o seguinte, eu podia falar a minha... Pode haver departamentos e os departamentos podem funcionar muito bem. É, no caso lá a gente tem um veículo que pega todo mundo em casa, é uma questão local. Muito bom. É local. Mas aí voltando aqui à questão do viés da igreja, da missão da igreja, é o seguinte, pensando pelo viés, é aquela história dos federalistas que defendiam a ideia do pecado, da visão do pecado contrário ao que Santo Agostinho de Pona dizia com relação que o pecado ele afeta a humanidade a partir da relação sexual, e aí cada um desenvolveu uma ideia que o sexo é a procriação, enfim. Mas resumindo, qual seria a ideia real dos federalistas? Se eu pegar um porco sujo e der banho nele com fome e der comida para ele, sem estudo de educação para ele e tal, você vai ter um porco limpo, com barriga cheia, intelectual e tal, você fez social, botou ele na ginástica, o porco emagreceu, o que adiantou? Soltou o porco e ele vai para a lama. Então a igreja trabalha ao invés de investir na mudança da natureza, na transformação, não apenas a pessoa mudar, porque mudar um comportamento, qualquer grupo de psicoterapia, o cara muda o comportamento. Agora, transformação, só é o evangelho. Então foi o que você falou, o que o pastor falou, na verdade é dessa, o espírito de Deus tem que agir para que haja transformação e aí você tem uma sociedade transformada. Real, né? A gente tem um filme muito bacana que está em cartaz com o conteúdo cristão, que é Deus Não Está Morto 2. E a gente tem um prazer, né, de estar colocando o trailer aí para você que nos assiste, ser encorajado aí nas telonas, na Sétima Arte, que já tem entrado pelo Brasil inteiro com um conteúdo muito bacana. Alô, produção, aperta o play aí, Deus Não Está Morto 2. Pessoas se esqueceram que o direito humano mais básico de todos é o direito à crença. Os criadores de Deus não estavam. Nenhuma oração, nenhum momento de silêncio, nada. Eles negaram a existência de Deus. Pensem nas outras crianças por aí sujeitas ao seu sistema de crenças repressoras. Se nos sentarmos e não fizermos nada, a pensão que estamos sentindo hoje se transformará em perseguição amanhã ou em guerra. Agora querem silenciar a mensagem dele. O que torna a não-violência tão radical é o comprometimento inabalável com uma abordagem não-violenta. Não é mais ou menos o que Cristo quis dizer quando falou para a gente amar nossos inimigos? É. Já te disseram, ame o próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo a você, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Um aluno mandou uma mensagem de texto para os pais. Isso aconteceu? Se estiver me perguntando se eu respondi a pergunta de um aluno, sim. E sua resposta incorporou as palavras de Jesus. No que estava pensando, Grace? Os Dawley estão pedindo sua demissão e a revogação da sua licença para lecionar. Como podemos levar isso adiante sem termos sangue nas mãos? Deixemos isso com a união pela liberdade civil. Provaremos de uma vez por todas que Deus está morto. Vamos ao caso Dawley versus Wesley. O Sr. Kane vai insistir que a fé não está em julgamento aqui, mas é exatamente o que está em julgamento. Está tentando provar que Jesus Cristo existiu? Isso é ridículo. Odeio o que pessoas como sua cliente representam e o que fazem a nossa sociedade. O Sr. está preso. Essas pessoas estão tentando te destruir. Todo mundo disse para eu ficar fora disso. O que o seu coração está dizendo para fazer? Eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar do lado do mundo e ser julgada por Deus. Não vou ter medo de pronunciar o nome Jesus. Deus não está morto, certamente está vivo. De novo! Deus não está morto, certamente está vivo. Se vamos insistir que o direito dos cristãos à crença está subordinado aos outros direitos, então ele não é um direito. Sr. André, estás excedendo? Vou acusar ou me desacato? Eu aceito a acusação porque não tenho nada além de desprezo por esse procedimento. Deus não está morto 2. Abril no cinema. Legal, fica o convite para você assistir nas telonas de cinema Deus não está morto 2. Muito legal, né? No momento que a gente está vivendo, do nosso posicionamento como igreja, da nossa fé e tal. Eu citei nos programas anteriores, falei quando vi esse conteúdo, dessa coisa do, às vezes, a gente ser acusado de que o Estado é laico, o Estado é laico. Aí eu lembrei de um comentário que eu assisti, o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Sim. O Estado é laico, porque às vezes a defesa vem e parece que o Estado é ateu. É muito legal esse filme, cara, o defensor, ele faz uma levantação histórica da laicidade no documento histórico dos Estados Unidos para defender, para fazer a defesa dele. É muito interessante a discussão. Legal, legal. Gostei muito do filme. Vou assistir. Legal. Tem um e-mail aqui da Maria do Socorro que diz assim, sobre o tema de maldições hereditárias, como eu posso ser amaldiçoada por coisas que meus pais ou avós fizeram? Ok. Eu queria começar com o Anderson, cara, que o Anderson é um cara que viveu uma transformação de vida e de repente tudo é possível ser transformado na nossa vida, não é, Anderson? Com certeza, Lincoln. Respondendo ela, a maldição hereditária ela vai vir, ela vai ser quebrada só a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus porque, como eu falo ali no meu livro, fui criado por um lar que era envolvido com a mistura do catolicismo com o espiritismo. No quintal, no terreno da minha casa tinha um centro espírita. Então ali minha avó fazia os trabalhos que tinha que fazer e tudo e havia uma maldição porque ela já tinha já recebido isso dos seus pais, que os seus pais tinham recebido dos seus avós e nisso passou para outras parentelas minhas, meu pai, minha mãe, todos faziam essa prática. Eu, apesar de viver nesse meio, não fazia parte, não praticava, mas estava envolvido. Havia uma maldição sobre a minha vida e a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, ali esse mal foi quebrado. Legal. Legal. É interessante essa coisa, né, cara? Acho que a maior maldição que um ser humano pode viver é não conhecer Jesus Cristo, né? Eu acho que quando você conhece Jesus Cristo, se você tem uma hereditariedade que tem um problema de família que é de um câncer, seja lá o que for, o que for, cara, o que for, né? Se for a vontade de Deus, aquilo é estirpado, né, cara? Então, é interessante que às vezes a pessoa, ela é pega na isca desse negócio de maldição hereditária e tal e eu tenho uma dificuldade com isso. Eu não acho muito legal essa coisa de você fomentar isso, ó, cara, tu vai quebrar isso e tal. Eu acho que aquele que crê em Jesus Cristo, tudo é quebrado, tudo é quebrado, tudo é quebrado, vindo no passado, pecado, porque eu... Eu queria fazer uma leitura aqui, uma leitura geral, porque o tema é amplo pra caramba, mas eu queria fazer uma leitura geral, é louvar a Deus pelo testemunho que lhe deu e eu acho que todos nós aqui, numa coerência bíblica, cremos que a maldição foi quebrada em Jesus na cruz. Isso aí é bíblico. Toda a maldição. Toda a maldição, de fato. Galatas 3, 13 e 14, Cristo fez maldição em nosso lugar. Eu costumo dizer que Jesus não foi na cruz brincar nem tomar sorvete. O sacrifício de Jesus acabou, ou seja, 1 João 3, 8, diz que ele se manifestou pra desfazer a palavra catargel, pra destruir as obras do diabo. Agora, a gente tem que entender os pormenores, porque nós estamos dentro de um programa e tem que ser didático e tem telespectadores mais variados, níveis, então tem vários argumentos. E aí o que acontece? Eu vou citando Bíblia. Ezequiel 18, 4, muitos usam esse texto. Nunca mais o Ezequiel falou, versículo 3 e 4, diria esse provérbio em Israel, os pais comeram os varvedes, os filhos, os dentes dos filhos é que se embotaram. Ele disse, não diga isso mais, porque toda alma são minha, tanto a alma do pai como a alma do filho e a alma que peca essa morrerá. Ou seja, Romanos 14, 12, cada um vai dar conta de si mesmo é Deus. Então é muito fácil eu ficar me vitimizando. Ah não, foi meu pai, foi meu avô, pererei para papai mole. Na verdade, eu tenho que ter coerência e entender que eu tenho responsabilidade com a minha vida diante de Deus. E é muito fácil para te ocupar alguém. Agora, nós temos que ir ao outro lado. Muita gente pega o texto de Êxodo 20, versículo 4 e 5 e paralisa ali. E visitaria a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Os camaradas pegam o texto de forma isolada, porque o texto está falando da idolatria, está falando daqueles que fazem má de cultura, a maldição do pecado, mas o versículo 6 é lindo, ele fala assim, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus andamentos. Então, se do pecado vai visitar a quarta, em Cristo, mil gerações vão ser abençoadas. Ou seja, minha filha, a filha da minha filha, o filho da... E assim, sucessivamente. Com relação à questão genética, é outro aspecto. Eu creio no que você falou, eu acredito, fecho contigo, mas é um outro aspecto, porque a carne não se converte. Então, por exemplo, o genes, ele caracteriza diversas questões do ser humano. O cabelo dele não é assim à toa. Tem a genética familiar. Então, aquilo que é bom eu adoro e fico. do rei de Israel, meu irmão. Isso aí vem lá do rei de Israel. Uma coisa que eu observo, aliás, de Davi, uma coisa que eu pratico, Del. Eu não gosto... Eu volto contigo. No próximo bloco, eu volto contigo. Eu volto contigo. Vamos lá, vamos lá. A gente vai para o break rapidinho com o Antenados na Geral. Quando o assunto é bom, o negócio aqui fica disputado. Eu volto já com mais Antenados na Geral. Volto com o Pastor Orsina. Antenados na Geral, sempre um assunto muito legal e hoje o Perguntas e Respostas numa dinâmica muito bacana com a sua participação. Envolva-se com a gente, escreva e participe. Volto já com mais Antenados na Geral. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. E hoje, no Antenados, Perguntas e Respostas. Eu volto com o Pastor Orsina. Bom, o Lincoln, eu estava dizendo... Nós estávamos falando sobre maldições hereditárias, Essa era a temática. Eu estava dizendo o seguinte. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu sou da simplicidade, cara. Eu acho que o Evangelho é simples e todas as pessoas que eu vejo tentando sofisticar o Evangelho se metem em confusão. E essa história de quebra de maldição, isso é a história de gente que arrumou confusão no meio da igreja. Por quê? De tempo em tempo surge o modismo. Ah, teve a era do dente de ouro, teve a era do soprar e cair, teve a era de não sei o quê. Meu irmão, eu sempre passei ao largo de tudo isso. Eu não entro nesse negócio. Eu sempre digo o seguinte, eu sou do arroz com feijão, do feijão com arroz. E estou na batida aí pela misericórdia de Deus há 17 anos e Deus tem me sustentado assim. Então, meu irmão, se atrapalha muitas vezes as pessoas que ficam atrás de muita novidade, querendo, sabe, trazer sempre muita coisa, sofisticar. Eu creio na palavra que diz o seguinte, meu irmão. A minha família, assim como o pastor Anderson testemunhou, eu fui criado em uma família que também vivia esse sincretismo. Sexta no terreiro, domingo na igreja. Sexta no terreiro, domingo na igreja. Eu só sei de uma coisa, meu irmão. A partir da conversão da minha mãe, a história da minha família mudou radicalmente. Glória a Deus. Radicalmente. Então, não interessa o que meus avós fizeram, deixaram de fazer. A partir da conversão da minha mãe, meu irmão, pronto. Mas aí os caras ficam roubando as histórias. Não, porque às vezes tem coisa também que o sujeito inventa a história, coloca a coisa que Deus não colocou, fica inventando, por exemplo... Mas sabe qual é o problema? Manipulação. Os caras querem manipular. Os caras querem manipular pessoas, os caras querem ser guru evangélico, os caras querem segurar as pessoas. E é possível, pessoas assistirem a gente nesse programa, falar assim, ah, esses caras aí estão por fora. Porque, na verdade, desculpa só... São um monte de carnudo. É, é verdade. Sabe por quê? Porque, olha só, rapidinho, tem igreja quebrando... Tem igreja quebrando são desde Adão. E a vida não muda. Então, o cara está desde Adão, o cara é especialista em queimar... Do tataravão, já está lá um nadão lá. Então, na verdade, rapidinho aqui... Isso aí vai naquela primeira pergunta lá do camarada lá, do negócio do dinheiro, entendeu? É porque esse negócio aí dá seminário caro pra caramba. Sim. Esse negócio aí dá convite em tudo quanto é igreja. O cara vai... O cara é que quebra... Cara, é especialista no quebramento, entendeu? Mas calma aí. Mas eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores aqui é você... Todo mundo é amaldiçoado, só ele que é amaldiçoado. Então, mais uma pergunta aos senhores e a quem está assistindo. Então, Jesus foi na cura de fazer o quê? Então, vamos pegar Eclesiastes 2, 14, 15, rasgar, tira da Bíblia aí... Aí o cara não... Porque lá diz o quê? Que ele removeu, ele acabou com a cédula que era prejudicial a nós. É isso aí. Entendeu? Se você pegar antropologia cultural, como é que é a história do brasileiro? Ele falou, catolicismo e cantoblescistas, ele é a mesma coisa. Você eu não sei. Como é que era? Catolicismo e catolicismo. Eu também. Então, eu não sei como é que é dele. Então, você escapou. Você escapou. Então, resumindo, agora eu termino então a minha fala. Para não atrapalhar a linha de raciocínio, eu queria dizer a cada crente que assiste, Salmo 112, versículo 1. Se você crê na Bíblia, por favor, abra aí agora. Salmo 112, versículo 1. Bem-aventurado, o homem que teme o Senhor, a sua geração é poderosa na terra. Então, o filho dos teus filhos vão ser gente abençoada nessa terra. Não consigo crer diferente. Sabe o que acontece, pastores? Existem muitas pessoas... Por exemplo, eu creio. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus cura. Mas a gente sabe que não é toda oração que a gente faz e Deus cura. Porque não está em nós. Não depende de nós. Só que existe um... Ninguém tem um monopólio desse poder. Existem uns elementos por aí que o cara, ele garante que não, porque eu vou orar, Deus vai fazer, mas Deus não faz. Aí, quando ele é questionado, ah, isso é maldição hereditária. É mole. Ou então o cara não tem fé. É, não tem fé. Mas Deus não tem fé. Vou estar em pecado. Faltou fé, Marão. Faltou fé, irmão. Mas aí, nós entramos no ponto aqui que o irmão falou também, não podemos deixar de frisar acerca de... Porque nós estamos falando de maldição, mas dentro da igreja, para o cristão, isso, junto com os irmãos, eu não creio nisso. Eu creio que Jesus quebrou tudo. Mas é como o irmão falou, quem está lá fora, está debaixo de uma maldição. Isso aí. E precisa ser quebrada com Jesus. É verdade. A natureza pecaminosa Mas eu acredito que o telespectador, ele está colocando essa questão mesmo da maldição pós-conversão, não é isso? Sim. É porque, pastor Sino, o que acontece? O cara fala assim, poxa, meu avô separou, meu pai separou, meu bisavô separou, meu irmão separou. Eu recebo essas perguntas. E agora eu vou separar? Na verdade, o que acontece? Comportamento aprendido, comportamento permitido, comportamento aprendido. Não tem curso para ser pai, nem curso para ser mãe. É verdade. Então, acontece, a pessoa está despreparada. Você pega, qual é o grande problema? Eu queria fechar aqui a minha fala nessa vertente. Mateus 19,6. Tem muita gente lá na Bíblia errado. O pessoal lê assim, o que Deus ajuntou, o homem não separa. E acabou. Mas a Bíblia não está dizendo isso. O coloquial da língua portuguesa, a força da palavra, sabe como é que está escrito lá? Em qualquer língua, grego, português, se o cara quiser escrever em outro dialeto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O artigo definido, ou seja, o sujeito da ação é o homem. Deus uniu você e sua esposa. Cabe vocês não separar. Vocês têm que se virar e viver junto. Agora a turma quer não espiritualizar. Querido, viva junto, viva junto e viva junto. É isso. Não tem mistério, não tem segredo. Deus juntou vocês, então vai viver junto. Agora não, brigou, qualquer coisinha, ah não, então isso aí, meu irmão, estão brincando de evangelho e eu termino dizendo, Malaquia 2,16, o senhor odeia o divórcio. Então o cara lê isso, vai ver que essa mulher se vira, segura a viola e vamos para viver. É por aí. Eu também penso dessa forma simples, que nem o Orsino falou. Eu acho que, cara, o fútil legado dos nossos pais, eu acho que é aquilo que você aprendeu a vida toda. E aí você repete, é natural, você repete hábitos, né? Se você é uma menina, está hoje na igreja, igreja evangélica, e aí você quer um varão, um cara crente e tal, aí você olha o comportamento daquele cara, não vai mudar instantaneamente com o seu casamento, porque Deus vai vir com a mãe, vai abençoar, vai mudar os hábitos daquele cara. Vai ser ao longo da construção de uma vida, porque hábitos que ele teve com a família dele, a vida inteira, ele não vai deixar de ter no casamento, ele não vai deixar de ter no contexto de casamento. Então esse amadurecimento vem junto, vem naquele processo ali, isso não é maldição, isso é hábito. É humanidade. E aí o pastor falou algo aqui que é muito interessante, que eu gostaria de explorar um pouco mais. É do ser humano, ninguém quer trazer para si a responsabilidade, de ter cometido o erro. Ele sempre quer responsabilizar alguém pela falha dele. Se vitimizar. Se vitimizar. Aí trai minha mulher. Isso aí é uma maldição. É molinho! É maldição. Aí pastorinho, cora por mim que eu trai minha mulher. É um diabo. Os homens da minha família, olha assim. É. Você entendeu? O cara não traz para si a responsabilidade, né cara? E aí é fácil jogar, joga na conta da maldição, joga na conta do diabo, joga daqui, joga dali, mas não olha para si. E o diabo tinha quantos metros de altura? Mais uma perguntinha aqui de um telespectador, diz assim, se puder me responder, fique à vontade. Deus sempre trabalhou pela salvação da humanidade, por meio de profetas, desde os tempos de Adão até Cristo, e de Cristo até o Apocalipse. Por que ele abandonou este método, o qual é o melhor e mais eficaz? Por que parou de chamar profetas, quando mais necessitamos deles? José Alves de Oliveira, de Bom Conselho, em Pernambuco. Ô irmão de Pernambuco, posso responder? Pode. Hebreus 1, 3, abre sua Bíblia aí. Havendo Deus outrora, fala de muitas maneiras, pássaros pelos profetas, nesses últimos dias, nos fala pelo Filho. Ele está falando através de Jesus, só que Jesus, você é a boca de Jesus aí, você é as mãos, os pés, ok? Então Jesus, ele não está aqui em carne, o verbo se fez carne, ele foi assunto aos céus, e hoje ele deixou a igreja, na ação do Espírito Santo, a igreja é Jesus aqui, é a presença do Senhor aqui, marcante pela igreja, o método é o mesmo. O menor no reino, o menor, é o maior, é o maior, é o maior, agora segundo Efésios 4, Deus levanta pastores, evangelistas, profetas, isso também é necessário ressaltar, que existem profetas, mas é interessante essa pergunta, Adel, porque você vê uma coisa de um holofote sobre pastores, você vê hoje uns holofotes sobre apóstolos, mas você não vê os profetas, acho que a pergunta dela está uma coisa de uma hierarquia eclesiástica, institucional, que está estabelecida, que está um pouco diferente de Efésios 4. Mas deixa eu considerar uma coisa só, a diferença, por exemplo, o Ministério Proféticos no Antigo Testamento, ele era bem específico, o cara vivia como um profeta, então a palavra que ele dizia, como sacerdócio, ele dizia, assim diz o Senhor, e se alguma das palavras dele caísse por terra, aquela profecia não era de Deus, certo? ele poderia ser apedrejado por causa daquilo, então a coisa era seríssima, e mais, o que ele falou, normalmente virou escritura sagrada, foi canonizado e tornada escritura sagrada, no Novo Testamento, a igreja e a habitação do Espírito Santo, constante, segundo o que Jesus disse, e segundo o Pentecoste, então se a igreja e a habitação do Espírito Santo, constante, todo mundo fala, todo mundo é usado como boca de Deus, só que existe o outro ministério, que é o ministério apostólico, e esse ministério apostólico, tem esses viés do ministério profético, que os apóstolos escreveram, e o que eles validaram, que outros escreveram, se tornou canon, se tornou Bíblia, então você vai ver esse mesmo viés do ministério profético, no ministério apostólico, que são só 12, não 13, nem 14, nem 15, nem 20 mil, entendeu que nem é hoje, são só 12, ô limpo, segundos, isso aqui, já dá um outro programa, isso aqui já dá um outro programa, isso aí, você vem instituído, mas eu preciso falar uma coisa, eu preciso ir para o break, o papo está tão bom, que é que isso aqui não é novela não, mas tem cenas do próximo capítulo, é no próximo bloco, então fica ligado, que a gente vai voltar nesse assunto aqui, no próximo bloco, com mais Antenados na Geral, Antenados na Geral, sempre assuntos muito legais, está vendo né, está vendo o aquecimento da chapa, você não pode perder, no próximo bloco, mais Antenados na Geral. Estamos de volta com Antenados na Geral, rapaz, o negócio até no off, está aquecido aqui, legal, e hoje no Antenados, perguntas e respostas, e no bloco anterior, eu sou meio que obrigado, a voltar nesse assunto, foi perguntado, sobre a questão profética né, de que não estavam sendo levantados, no nosso meio os profetas, de que Deus usa profetas, e de que não estão sendo levantados, a gente não vê mais os profetas, e eu volto com esse assunto, aí tu quer falar né, isso não, eu só queria corrigir o seguinte, a minha primeira fala, foi o seguinte, que Deus para salvar, o rapaz falou, então sobre como Deus faz, ele usa quem ele quer, é qualquer um, não foi José Alves de Oliveira, José Alves de Pernambuco, de Pernambuco, então José Alves, Deus não precisa de profeta, mestre, doutores, evangelista, diácono, não precisa de nomenclatura, para salvar, Deus usa quem ele quer, isso para mim está claro, agora você perguntou, uma outra questão do profeta, aí você vai ter que discutir, o ministério profético, e o que o DEL levantou, que o DEL deu uma exposição, muito objetiva, uma coisa é o ministério profético, outra coisa é o profeta, então por exemplo, quem tem o dom de profetizar, é uma coisa, e quem tem o ministério profético, é outra, e eu não vejo, porque para mim, toda pessoa que tem o ministério profético, é alguém que tem uma voz de defesa, para a igreja evangélica, alguém que, você é profeta na sua igreja, você é profeta na sua igreja, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, que o pastor, não é profeta na igreja dele, que o pastor, sim, não é profeta na igreja dele, não tenho dúvida disso, agora, quando você fala do dom de profecia, é outra história, é outra história, e eu quero dizer o seguinte, existe na história, Lincoln, existe na história, do cristianismo, uma ala, conservadora, entre aspas, chamada, dos cessacionistas, que eles acreditam, que os dons se cessaram, isso aí é uma linha, dentro do viés, da igreja histórica, chamada tradicional, e que não é toda a igreja histórica, porque dentro da igreja tradicional, você tem a batista, a assembleia, a metodista, a prebiteriana, congregacional, mas elas não fecham, nesse viés, então, eu não posso dizer que os dons cessaram, porque a ciência não cessou, Paulo vai dizer, rapidinho, vou concluir o sino, dois segundos, Paulo vai dizer em Coríntios 13, que havendo ciência cessaria, havendo fé, e tal, a ciência não cessou, nem os dons cessaram, os dons estão presentes e ativos na igreja, agora, o que acontece, a tua palavra foi fera, o cano sagrado foi fechado, então, se tem alguém profetizando, além da bíblia, além da profecia, aí acabou a conversa, a palavra é a maior revelação do Senhor, para as nossas vidas, Deus é alguém, Deus é alguém, pronto, eu estava no debate da rádio, dirigindo, dois segundos, sobre, o debate era sobre, perdão, dois segundos aqui, uma senhora lá de Niterói, entrou no ao vivo e falou assim, eu quero falar, eu quero falar, vocês pastores, tem que ensinar isso na igreja, e aí eu paralisei, e deixei ela falar, ela falou o seguinte, há 14 anos, eu tinha uma ferida na minha perna, até que um dia, Deus usou, ela falou um vaso, essa é a linguagem, essa é a linguagem, um vaso, um vaso, que olhou para mim, e falou assim, essa ferida da tua perna, não é a maior que a ferida do teu coração, você tem que liberar perdão, porque senão você não vai ser curada, ela diz, quando vê a pessoa dentro da igreja, ela cuspia no chão, olha só, e naquele dia então, ela diz que Deus usou aquele vaso, e aquele vaso foi um instrumento, para ela ser curada, e ela foi curada, a cicatrizou, curou, porque ela perdoou, e nesse sentido, Deus continua usando o língua, agora gente, eu só quero falar o seguinte, com relação ao dom de profecia, existe uma crise muito grande, eu creio, eu sou pentecostal, creio nos dons espirituais, e acho que eles são fundamentais, para o bom funcionamento da igreja, eu tenho o dom de profecia, qual é a grande crise, de quem tem dom de profecia, as vezes acontece meu irmão, de você ficar, anos sem Deus te dar, palavra profética, mas tem gente, que quando tem o dom de profecia, que Deus não usa, ele entra em crise, e faz Deus usar na marra, exatamente, se tu não usa eu te uso, aí o camarada, aí o camarada começa, a profetizar coisas, que Deus não deu para ele, na gás, olha que eu te falo, pois é, e aí o que acontece, aí acabou tudo, aí a gente pega, você pega essas aberrações, e você vai anular, o dom de profecia, por conta dessas aberrações, você entendeu, não dá para você pegar, aquela história, de você pegar a criança, com a bacia, e jogar água, com a bacia, com a criança dentro fora, eu acho que, o que a gente precisa, vai arrebentar a camisa, por causa de um botão, não dá, o que nós precisamos, é o que, se há profecia na igreja, há quem interprete a profecia, há quem julgue a profecia, como é que nós vamos julgar uma profecia, qual é o critério de julgamento de uma profecia, por exemplo, nós não podemos aceitar, com naturalidade, a gente ouve histórias, e eu acredito, do camarada que chegou, eis que Deus manda te dizer, que está te dando geladeira, bicicleta, sofá, não sei o que, é mole ou quer mais, peraí meu irmão, onde é que está Deus nesse negócio, eu tenho três crivos, olha só, para julgar isso, tem três crivos, que não tem para onde correr, o primeiro crivo, é escriturisco, o que esse cidadão está fazendo, falando, está na palavra, não está, cai fora, segundo crivo, evangelisco, alguém está se convertendo a Cristo, ou está se tornando refém, daquele malandro, e o terceiro crivo, ético e moral, esse fulano, está debaixo da autoridade de um pastor, ele é membro de uma igreja, ou é alguém que sai profetizando aqui, ali e ali, qual é a tua igreja? Nenhuma, quem é o teu pastor? Nenhum, então quem é você? Some. Nós temos um amigo em comum, o Claudio, ele tem uma história na casa dele, de um cara que foi lá e fazia oração, e era profeta, não sei o que lá e tal, que garfou a casa dele, então ele utilizava o... Robô, é, robô, ele utilizava o suposto dom que ele tinha, para entrar na casa das pessoas, e quando as pessoas estavam orando de olho fechado, ele ia impondo as mãos nos cômodos da casa, e aí ele garfava pequenas coisas e levava, então assim, é um testemunho de um cara que é nosso, está sempre no debate com a gente, é conhecido nosso. Claudio, pastor Claudio, não é ele que fez isso, ele foi vítima disso, entendeu? Então é uma coisa que acontece, as pessoas utilizarem desse dom, para dominar a massa, para obterem bens, tinha um cara que ele visitava as igrejas, e ele vendia CD, e ele profetizava para todo mundo e tal, aí ele foi na igreja de um outro amigo meu, que eu não vou falar aqui, senão ele vai ficar com muita vergonha, foi na casa de um outro amigo meu, na casa da igreja, e ele profetizou lá e tal, e aí ele fez todo mundo comprar o CD do cara, para poder ajudar o cara, e todo mundo comprou o CD do cara, aí os membros da igreja chegaram em casa com o CD, o cara sumiu, foi embora, aí quando chegaram em casa aqui, abriram o CD, estava cheio de CD de, ó o senhor, não sei mais quem, o cara pegou aquele CD de algum lugar, e botou ali dentro, a capa, placrou e foi vendendo para a galera, entendeu? Irmãos, o papo está muito bom, muito bom, queria fazer mais uns dois, mas acabou, infelizmente, 10 segundos, mas é nem 10, é 2 segundos, só dividendo, Anderson, muito obrigado pela tua presença, fique ligado, os 4 convites do sapato, belíssimo livro, minha relevância aí, para a vida do Anderson, muito legal, dá para falar só, fanpage? Manda, fanpage, o que a bíblia diz, e primeira igreja batista em Parque Adorado, você vai poder acompanhar, a transmissão ao vivo de debate, Porcino, muito obrigado pela presença, Deus te abençoe, obrigado a vocês, Del Cordeiro, valeu, Deus te abençoe, um prazer, estamos juntos, valeu Anderson, Deus te abençoe muito, super valeu, e tchau, tchau, valeu, Deus te abençoe,